Vamos conversar agora sobre esse tempo seco? Ai, tá judiando da gente, né? As crianças, principalmente, os idosos. Vamos saber quais são os cuidados que a gente tem que ter nessa época do ano, essa época seca do ano. A otorrinolaringologista, a doutora Renata Lopes Mori, tá com a gente. Bom dia! Oi, bom dia, Reni! Tudo bem você? Que bom! Se a gente não tá se vendo muito, é um bom final, né? Tá ótimo! Afinal de contas, a gente sabe o quanto as pessoas que têm rinite, que têm questões respiratórias já pré-existentes sofrem nessa época do ano, né? Todo mundo sofre, mas quem tem essas doenças alérgicas, eles realmente são os mais críticos. Porque o que acontece nessa época que o tempo fica seco? Os poluentes dão maior concentração no ar? O que a gente tem a mais no ar pra causar tanto problema? Muita poluição, né? Então, a névoa ali retém a poluição. Além disso, a própria baixa umidade do ar, ela rouba a nossa água, não só da via respiratória, da pele, do olho, por isso que a gente sente essa secura. E ela agride toda a mucosa. E quem é alérgico já tem a mucosa um pouco inflamada. E isso piora essa inflamação. Piora a inalação dos alérgenos, piora a inalação dos poluentes, e aí vem todas as crises. E o que acontece dentro das vias respiratórias? A gente tem uma inflamação maior, é isso? Quem é alérgico? É. Tem uma inflamação maior. Eu sempre brinco que é o estressadinho. Então, uma pessoa que é alérgica, ela responde a qualquer alérgico, qualquer estímulo, responde muito. Mata uma formiga com um tiro de canhão. Então, a gente produz as substâncias inflamatórias pra gente se defender normalmente, né? Do que tenta nos atacar. E essa inflamação é uma inflamação boa. É uma inflamação que nos defende, ajuda a cicatrizar, ajuda a gente a não ter infecção. Mas quem é alérgico, produz substâncias inflamatórias demais. E aí, além de se defender, acaba agredindo o nosso próprio organismo. Então, o sistema imune vive nessa constante luta do quanto produzir ou não de substâncias alérgicas. Por isso que o melhor pro alérgico, é depois que ele sai da crise e melhora a inflamação, é ele se manter bem. É a prevenção. Porque é isso que vai fazer com que o sistema imune fique mais balanceado. E é como se a gente colocasse uma gota... O copo tá sempre meio cheio. Uma gotinha de água já transborda. É aquela pessoa que vive num limite do estresse. Quando você encosta o dedo, a pessoa já esborda. É isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas as pessoas que não são alérgicas também sofrem, né? Também sofrem. A doena é ruim pras pessoas de uma forma geral, né? De uma forma geral. Não tem jeito. Essa baixa umidade aí, ela agride nosso corpo como um todo. E a via respiratória também. Além disso, assim, a gente produz todos os dias um litro, um litro e meio de secreção. E essa secreção, ela serve como uma armadilha para vírus, bactérias, para os poluentes. E quando o tempo fica muito seco, essa secreção fica mais espessa. E o nosso sistema respiratório não consegue drenar, transportar esse catarro, essa secreção que a gente produz. E essa secreção fica toda parada ali, fazendo peso, piorando aquela sensação de estar tudo congestionado, piorando a secura. É o que deixa o nariz mais melequento, sabe? Que forma a meleca de nariz ali. Nariz escorrendo. Aquela meleca mais grossa. É esse catarro grosso ali. E esse catarro parado, ele tem uma propensão maior a infectar, de repente evolui para uma sinusite. Por isso que muita gente que é alérgica, né? Na primeira crise já evolui mal, né? Exatamente. Porque é um catarro, né? Que é uma coisa cheia de proteína, num lugar quentinho, fechado, que é aqui dentro do nariz, entre os seus paranasais. Meio de cultura perfeito para as bactérias se proliferarem e acabar evoluindo para uma infecção, para uma sinusite que seja. Tá. Vamos falar então sobre a prevenção, né? Você falou da gente se manter saudável depois que saiu da crise e tudo mais. Tem vários artifícios, né? Várias técnicas para a gente manter o corpo saudável, no tempo seco, no tempo úmido, do jeito que for. Quem acompanha o seu Instagram, como eu, que é o Torino Expert, muito legal, você fala bastante sobre a lavagem nasal, que é extremamente importante para a saúde da mucosa, né? Muito. Explica para a gente. Justamente porque a gente tem que tirar, fazer uma remoção mecânica daquilo que o nosso próprio nariz não está dando conta de fazer. Então não é só quem é alérgico, mas para qualquer pessoa deveria ser um hábito de higiene, como escovar os dentes. Principalmente para quem mora em cidade poluída ou perto de queimadas. A gente inala muito mais coisa do que o nosso nariz consegue remover. Por isso que a gente fica insistindo na lavagem nasal, que é o que vai fazer essa remoção mecânica, vai ajudar a manter a mucosa hidratada e ser o nariz saudável. Então tem vários métodos de fazer lavagem nasal. Os mais simples, tipo pegar um flaconetezinho que tem soro fisiológico, virar a cabeça e despejar o flaconete. Esse que vem, o que é 5ml que vem aí, 10ml. 5ml, usa um para cada narina. Se for adulto, já ajuda. Para criança é super bom, super fácil. Para lavar mesmo o nariz, assim, para quem não tem nenhuma doença, seria bom adulto pelo menos uns 20ml de cada lado. Aí criança depende da idade e adulto também se está em crise ou se não está em crise. A gente fala que quando está em crise, quando você tem muita secreção, quanto mais volume, melhor. Outro método bem simples é com seringa. É pegar uma seringa, não precisa ser essa grandona, pode ser uma menor. Mas é fácil de encontrar na farmácia essa grandona. Essa grandona não acha em farmácia. Não acha? Só em casa de produto de material médico ou em site. Farmácia só acha de 5 e de 10ml. E mesmo assim, de 10ml é super difícil. Mas em site, gente, é bem baratinho. Essa aqui custa 5 reais. Olha, o preço é ótimo. É, e entrega super rápido, né? E aí enche com soro, não pode ser soro gelado. A criança não pode ter medo de injeção, né? Porque se chegar com uma grandona, tem que ser feito dela. Não, gente, não, vai assustar a criança. Fala, não, gente, não tem agulha. Antes de eu falar com seringa, criança que não está acostumada, conta gotas é uma boa também. É. Porque vai devagarzinho, vai tranquilo. Você pode colocar mais que um, o ideal é colocar 3, 4, 5 conta gotas até ela ir acostumando. Só soro fisiológico, né? Só soro fisiológico. Esses prontos, eles têm conservante. Por quê? Porque você coloca o conta gotas no nariz e coloca de volta aqui. Então, para isso não ter contaminação, eles colocam conservante. Mas quando acabar, você pode encher com soro fisiológico. Usa o que usar perfeito, o que não usar joga fora e está tudo certo. Lava, higieniza e está tudo bem, tá? Seringa, a mesma coisa. Coloca o soro num copo. Eu sempre gosto de falar para esquentar um pouquinho no micro-ondas. É, porque gelado, dependendo do lugar onde a gente mora, né? Quando é muito frio, a gente vem com soro gelado, dá um susto. Dá aquele susto e faz mal para o nariz também. Não é uma boa ideia. Ah, tá. E é mais gostoso, né? Nosso corpo está a 35, 36 graus. Mesmo temperatura ambiente, né? Que seja 25 graus, 20 graus, não é... Já dá um choque térmico ali, já. Sim, sim. Então, esquentar é sempre uma boa. E faz mal, com ele frio, então. Faz mal, faz mal, porque diminui a função autolimpante ali de remoção do catarro. Até porque muita gente compra aqueles de meio litro, que é o nosso caso, e tem que guardar na geladeira, né? Por um tempo, então, tirar gelado... Sabe o que eu acho interessante, Rê? Comprar o menor. Aham. E aí, acaba mais rápido e pode deixar fora da geladeira uma semana, 10 dias tranquilamente. Tá. E outra coisa que eu adoro ensinar é fazer o soro. Ah, é verdade. Para não ter que comprar. Daqui a pouco você dá essa dica? Não, eu dou sim. Se a gente lavar com essa frequência, realmente pode ficar uma prevenção cara, né? Então, dá para a gente produzir o soro em casa. Também já me passou essa dica, é muito legal. Rê, me conta. Fala. Como é que a gente faz essa técnica para quem nunca lavou o nariz? A gente vai colocar a seringa... Olha, o que é importante, primeiríssima coisa, não fazer com força. Independente do dispositivo que você vai usar. Tá. Porque o nariz se comunica com o ouvido. Eles têm um caninho aqui, que é ligação direta. Então, se você fizer com força, pode dar dor de ouvido e pode até ir soro para o ouvido. É mesmo? É. Então... Aí você pode ganhar uma infecção à toa, né? Pode. Pode ficar... Normalmente, quando vai só soro, depois de umas horas já melhora. Mas pode sim levar catarro e deixar catarro lá dentro do ouvido. E dor, né? E desconforto. E se for criança, acabou sua chance. Ah, é verdade. Acabou sua chance. Nunca mais vai conseguir lavar o nariz. Nunca mais vai conseguir. Vai ser guerra para sempre. É verdade. Então, o jeito que eu acho fácil nas crianças, na hora do banho, eu acho fácil, porque elas já estão todas molhadas ali. Então, elas não percebem muito soro entrando. Deixar sentadinho, ou se for a gente em pé, com a cabeça para baixo, olhando para o ralo da pia. Pega a seringa. Cuidado para o bico não bater aqui no meio dessa parte do nariz, que ela é muito... Dói. É muito vascularizada e pode sangrar. E apertar devagar, com a boca aberta. E para não dar muita aflição nos adultos que estão começando, se for fazer com uma seringona grande, eu falo para não respirar. Para prender a respiração. Não tem problema se não sair pelo outro lado. Está tudo certo. Mas normalmente sai? Quando você faz com mais volume, normalmente sai do outro lado. Se você não tem nenhuma obstrução nasal, nenhum desiltecto, nenhum problema anatômico ali que está bloqueando, normalmente sai do outro lado. Mas se é com uma seringa pequena e você não tem muita prática, não sai do outro lado. Mas tudo bem, está tudo certo, gente. O negócio é entrar, lubrificar, hidratar e depois sair. Não tem problema nenhum. Duas vezes por dia. Duas vezes por dia está maravilhoso. Está maravilhoso, né? Principalmente nessa época do ano. Voltando, tem a receitinha para a gente passar agora no final. Mas antes, me conta por que as crianças e os idosos sofrem mais nessa época. Porque eles desidratam mais rápido. A mucosa é mais sensível e eles também esquecem de beber água. Não lembra de tomar água. Tem que beber água na criança também. Criança tem que ficar oferecendo e idoso também não lembra de tomar água. É verdade, é verdade. Basicamente por isso. Agora, conta da receitinha que a gente pode fazer o soro em casa. O soro em casa. 250 ml, um copo americano normal de água filtrada ou fervida. E uma colher de café bem rasinha com sal. Esse é o soro. Só isso? Só. Só. Eu ainda gosto de falar para colocar bicarbonato, porque o bicarbonato ajuda a diminuir a viscosidade da secreção. Ela não fica tão grossa. Tá. Então, o bicarbonato pode colocar um quarto da colher de café. Só o fundinho da colher de café. Então, 250 ml de água, um copo normal, né? Normal. Uma colher bem rasa de sal. De café de sal. Isso. E um quarto da colher de café de bicarbonato. Tá feito. Olha que legal. E ele dura para o dia seguinte ou é melhor fazer na hora de usar? Melhor fazer na hora de usar. Tá. Ele até dura 24 horas. Você pode deixar na geladeira. Quanto menos você ficar ali, menos contaminação tem. Mas é tão fácil, né, Rê? É deixar no banheiro, sal, bicarbonato, a água, tá tudo certo. É, deixa um pouquinho, um potinho de cada ali, leva a água. E muito barato. Muito barato. Custa centavos essa receita. É verdade. Bem melhor do que ficar comprando as garrafinhas lá, né? Que eu encostava na farmácia, o atendente já sabia. Já botava logo 15 no meu carrinho. Então. O pessoal encasalava o nariz. E é bom, viu, gente? Eu falo por experiência também. Bom, e além de outras dicas que são ótimas para essa época do ano, um umidificador, né? Se a gente tiver o aparelho novo. Um umidificador, tomar cuidado para não deixar tanto tempo ligado, porque pode proliferar fungo no ambiente. Existem uns mais moderninhos, tipo esse daqui, que eles mostram a umidade. Olha, aqui a gente está com 48%. O ideal é ficar entre 60%, 70%. Tá. Então você programa e ele desliga quando chega. Quando já está legal. Quando já está legal. Olha que bom, ele mostra quando está. É 48%, então não é legal. Não, seria bom ter um umidificador. Umidificador aqui. Mas os dias que a gente vê 25% de umidade do ar, aí está terrível. Está terrível. Aí o negócio é feio. Mas mesmo assim a gente recomenda deixar ligado umas duas, três horas só. Está ótimo. Se não tem umidificador, bacia, né? No chão. Perto da cabeceira da cama. Toalha molhada. É muito longe isso. Está certo. Doutora Renata, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Sempre um prazer de receber, viu? Obrigada. Para fazer contato, olha, arroba otorrinoexperts. E esse Insta é muito legal, porque tem várias dicas, tem entrevistas, muita informação importante. E para a gente manter a saúde, tá bom? Otorrinoexperts, com TS no final. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, Ren. Beijo na família toda.